o pptk mas eu não caí porque eu quis não reset lá no começo se eu soubesse mano eu aí de novo essa porra o pp se geral cair deixa que só ficou em cima então mano e se geral cair deixa que eu fico em cima e não pode cair sou eu nem vai dar pra ficar em cima vou caçar aquele moleque ali já que vai cair bem aqui caiu logo tá tem um cara ali em cima ainda nossa ele vai ficar na boa ali hoje cadê o moleque o moleque morreu fica aí poupi fica aí poupi eu vou matar esse cara agora acabou o bloco de lá filho da mãe aí fodeu tá eu vou quebrar todos aqui de baixo vai caralho como é que eu vou pensar em um bagulho de roney drop logo em bagulho assim boi porra ele caiu também fica com esse lado para você aí pô e não existe aí eu entreguei e ele caiu pro lado não ganhamos 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 nossa ganhamos não e ganhamos sim eu acho que não acho que pode perder três né é bom pontuar agora e deixar as derrotas lá para a metade se pá agora é laser porra não é só você não ele decora muita gente quer jogar mas eu não posso fazer nada e é meio complicado né mano e bloco 10 valeu por um conto henrique tamo ali junto e aqui no bloco 10 eu tô ruim mano tem pinça em jogar me e deixou ruizinho mas deu real tamo junto mano valeu brigadão nossa mataram o pop nem vi como mataram ele foda que nessa bomba vale coração tá relaxe pô se eu acerto eu ia acabar com a carreira desse moleque e aí e aí e aí Ainda bem que ele foi por cima. É só você chegar que a trova fica travando o Dark, papo reto mano. Vamos lá. Pior que o YouTube tá normal e a trova tá ruim mano, isso que eu não entendo. Sai da barriguinha jogo. Matei um. Nossa, eu me vi morto agora. Mano, um V2 é muito foda, velho. Não Pupi, o que é isso aí cara? Ainda bem que sou eu. O que é isso aí? Eu vou espancar o tiro dele, Felipe. Ando com o coração quebrado. Eu não é óbvio. Eita porra. Bateram na minha porta aqui que quase derrubaram o óbito. Ando com o coração quebrado. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Ah, se não é esse filho da puta pra dar block eu voltava mano. Tchau. Tchau. Tchau.